O crescimento da cidade deve ser expandido para fora do anel central. A implantação de binárias, substituição de rotatórias por semáforos, sincronização de semáforos. As intervenções fazem parte da atualização de dados do plano viário da cidade de Pato Branco, concebido em 2005. As intervenções tiveram seus principais pontos apresentados na noite de quinta-feira pelo engenheiro de transportes André Fialio, durante a reunião no plenário do Legislativo, e contou com a presença de vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e representantes da sociedade civil organizada. A atualização de dados foi feita com base no estudo de 2005, explicou o engenheiro André, ou seja, a expansão do atual plano e que mostra um crescimento muito grande de veículos. Pelos dados apresentados nos últimos sete anos, o número de veículos aumentou em aproximadamente 50%, de 25 mil para 43 mil veículos, salientou o engenheiro. O crescimento da frota gerou, em igual condição, aumento de conflitos no trânsito. Entre as medidas estão a utilização de novas tecnologias, sincronismo nos semáforos, melhorias da qualidade de gestão, implantação de alguns binários, rotatórias na BR-158. Enfim, é um conjunto de medidas a curto e médio prazos que deverão melhorar o fluxo de veículos, assegurou o engenheiro, ressaltando que o conceito de sentido único das vias é a alternativa correta para Pato Branco. A atualização do plano viário propõe expansão de sentido único, por exemplo, na Avenida Brasil e Itacolomi com o Pedro Ramírez de Mello. São intervenções importantes justamente porque as vias propiciam o acesso à cidade. Em relação aos rotatórias dos pontos críticos, elas devem ser substituídas pelos semáforos sincronizados, pois estão fora de padrão. O engenheiro reafirmou que é necessário incentivar o crescimento descentralizado da cidade e com a redução da verticalização de obras no centro. Uma série de medidas complementares a gente está propondo, no médio e longo prazo também, para melhorar as condições de gestão do trânsito, expandir um pouco também o gerenciamento do trânsito, algumas medidas de melhoria de pavimentação de algumas ruas, implantação de alguns binários, algumas rotatórias na BR que são muito problemáticas, estamos propondo uma mudança também. Então, tem um conjunto de medidas para dar uma melhoria real para o usuário. A principal delas, de imediato, é o programa de sincronismo. Agora, a mão única é aconselhável aqui para Pato Branco? Ela é a única ferramenta para você melhorar as condições de capacidade e fluidez. Por quê? Uma via de mão dupla, com as conversões à esquerda, estacionamento, dobra, manobra, a via perde capacidade. Então, você já tem aqui, as quadras são curtas. Em geral, na área central, é muito concentrado o tráfego, tem muitos edifícios, muitas garagens, muita gente com veículos, concentrado em uma área relativamente pequena. E as quadras são curtas. Se você não tiver uma fluidez, se você não tiver uma mão única para melhorar essa capacidade, você vai perder essa capacidade e vai ter mais conflitos, com toda certeza. Em todos os cruzamentos, são conflitos e são riscos de acidentes. O que está aí de sentido único é o aconselhável? Em todas as ruas que já foram colocadas ou você sugere alguma mudança? Estamos sugerindo ampliar. Tem ruas que terminam em certos cruzamentos, passam a volta à mão dupla. Nós estamos, em alguns casos, aqui mais no centro, expandindo essa mão única, esses binários também. Por exemplo, no binário Avenida Brasil e Paraná, Itacolomi, com Pedro Ramírez. São binários importantes porque eles são de acesso à cidade, são boas entradas e saídas da cidade. Chegam ao BR-158. Então, são intervenções que a gente está propondo e que não estavam nos planos originais. São expansões da proposta. A via rápida, Pato Branco, não tem uma via rápida, é necessário? Hoje, esse conceito de via rápida não existe mais. Porque as vias rápidas, vamos dar o exemplo de Curitiba, que são chamadas vias rápidas, são vias lentas. Porque o tráfego concentrado nessas vias, com radares, etc., para que não aconteçam muitos atropelamentos e colisões, tem que baixar a velocidade. Dentro da área urbana, não é aconselhável ter vias rápidas. O que existe de bom nesse tipo de coisa são as vias expressas. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, tem vias elevadas, expressas, onde não tem pedestre. Então, você pode criar condições de velocidade grande e é uma boa alternativa. Caríssima, difícil de implantar. Uma cidade grande como o Rio de Janeiro já é complicada. Mas só um exemplo bem claro de que pode funcionar. Em certas condições, com tráfego muito grande, com distâncias bastante grandes também, com recursos, é possível. Mas o conceito de vias rápidas, hoje, ele está perdido. Porque você tem que priorizar o pedestre, o ciclista, antes de priorizar o tráfego. Quais os pontos de estrangulamento que tem hoje o Pato Branco, que tem que ser feito imediatamente? O centro de Pato Branco, ele é atípico. Você, numa cidade do mesmo porte de Pato Branco, a gente já trabalhou em muitas, dificilmente se vai encontrar uma quantidade de concentração de edifícios de grande porte, como tem aqui. É uma área relativamente pequena, de um quilômetro e meio de área, quadrado. E muita concentração de edifícios, por consequência de veículos e de unidades. Então, gera um tráfego muito concentrado. O que a gente está sugerindo nesse estudo é que o plano diretor leva em consideração uma maior descentralização na cidade. Porque se continuar uma tendência de verticalizar demais a área central, os problemas de trânsito virão e vão ser muito mais sérios do que é hoje. Então, a gente está colocando alguns mecanismos, propostas para a prefeitura estudar, no sentido de incentivar o crescimento descentralizado da cidade. Porque a tendência de hoje, de Pato Branco, já de alguns anos, que a gente já conhece aqui, é de concentrar excessivamente naquela pequena área central. Quer dizer, os dados que nós temos hoje, o plano viário que está aí hoje, ele está bem defasado. É, ele está fundamentado em pesquisas, contagens de tráfego e estudos. E você não tem muitas alternativas. O que vai acontecer futuramente se a coisa não descentralizar? Muito tráfego concentrado no centro, você vai ter que prejudicar e acabar com os estacionamentos, por exemplo, para poder o tráfego fluir. Então, é melhor pensar num mecanismo mais, mesmo de longo prazo, menos críticos do que isso. Porque como Curitiba, se for hoje, você vai ver uma série de ruas, muitas, muitas ruas, já não tem mais estacionamento em nenhum dos lados. Porque não cabe mais, porque o tráfego cresceu explosivamente. Quer dizer, o nosso plano atual, o plano viário, pelo estudo que você fez, ele está defasado com a realidade atual? Ele está, ele atendeu a uma certa expectativa, que era de 2005, com aquelas condições que existiam em 2005, mas hoje já não atende mais, já precisa expandir essas medidas para outras vias e outros binários, aumentar a área de abrangência, porque o tráfego cresceu muito. A quantidade de veículos aqui cresceu significativamente. Então, não precisa... Quantos veículos temos hoje, Bato? É, cerca de 42 mil veículos, né, para uma população de 96, 95, né, estamos falando de uma quantidade de veículos grande, quase 1,7 habitantes por veículo. Quer dizer, é alto, é alto. O padrão de cidade média é alto.